Esse é Bruno Henrique, com o desarme do Matheus Dias. Aí o toque de bola, recuperação do Internacional. Aí apostando nessa subida, um intrabafo lá com o Matheus Dias, ele roubou na bola. Matheus Dias acompanha. Matheus Dias. Uma roubada de bola do garoto. Autorizado, Matheus. Partiu, Matheus, bateu, gol! Vem o garoto, pé direito, Matheus autorizado, olhar atento pro goleiro, bateu e é gol do Inter. Bate pra cobrança, Matheus Dias. Bate de pé direito e faz o gol! Olhou pra entrada da área, Matheus Dias tá ali pra bater no gol! Ajeitou, dominou ali o Matheus. Matheus, faz a bola pra direita, acertou pro Pedro Henrique, cruzamento, tocou no Cacho e voltou! Conseguiu aí, toque pra trás, vai pintar, cruzamento pra área, Luiz Adriano! Que pé pra derrota! Ele com o Renato, Renato por dentro, toque errado, recuperação do time do Internacional. Maurício, pé esquerdo! De novo, it's you! Leválatou, Guz thought toatch,nar, flu cuarto. In your eyes, I can't see far outside. Te, 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 te! Te, te, te. Te, 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 te. Lo, é. Tchau 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 Tchau